Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do EA Mod 2, parte de mais uma viagem de ônibus. Ó que legal, essa mercedinha aqui da empresa, uma caçamba, legal né? Mas vamos lá, nosso buzo de hoje aí ó, princesa dos campos, um beijo aí para as princesas, e um salve para os caras né velho, para a galera aí para não ficar com ciúme, vambora. Búzio da Marco Polo, mercidão, bonito ônibus hein cara? Olha que legal cara, tem GPS, Roll 1. Começa, PRC1, bom vamos, estamos saindo aqui de Floripa, Florianópolis, deixa eu ajeitar essa câmera pessoal, pera aí, pronto, melhorou a faixa de mais. Viajei longa hein cara, até com 400 quilômetros, é uma boa viagem aí. Estamos transportando aí empregados, 3 toneladas apenas, e vamos para Porto Alegre. Rodoviária de Porto Alegre, vamos ganhar 1.600 e pouco, o delícia é mais né cara? Rodoviária vinha com brindinha aí, pelo menos no mínimo de 2 mil né cara, mas enfim né, vamos trabalhar aí. Acho que a gente vai chegar lá rapidão hein, esse búzio tá mó rápido, a estrada tá boa, gostei desse ônibus cara. Mercedesinha aí, uns detalhes em madeira e tal, e o melhor hein, tem GPS, olha o local do GPS que da hora cara. Tem TV? Não, não é executivo, tá legal cara, o interior, eu não lembro de já ter pego ele em esse modelo aqui. Bom, eu não lembro, se alguém lembra aí né cara, avisa aí nos comentários mais. Eita, terminou, opa, ó o freio tá bom hein, pelo menos isso. O ronco tá legal, 35 reais por pedagem. Então pessoal, vou explicar mais uma vez aí, porque parece que tem gente que não entende. Esse modzinho aqui, tem lá o link pra download, vocês encontram lá no canal EAA. Tem o download do mapa aqui, que já vem com os ônibus, beleza. Você não precisa baixar, você já baixa tudo junto. Eu espero que o quadro esteja bom né cara. Então, lá além de ter o link, ainda tem um vídeo mostrando como é que está, pra quem não sabe, beleza. Dá uma passada lá aí. Eu tô jogando aqui na versão 1.22. Eu não atualizei meu jogo ainda pra 1.23. E também eu disse que eu ia procurar, mas eu ando sem tempo cara. Que eu ainda nem passei lá no canal do EAA pra pesquisar aí. Se já atualizaram os mods pra versão 1.23, provavelmente já. Já deve ter o EAA normal em caminhões e aqui o mod bus pra 1.23, com certeza. Mas como eu disse que eu não olhei ainda então, quem quiser dá uma passada lá. Ainda tô na 1.22. Que ronco da hora cara. Bom, a música tá baixa né cara. Espero que o áudio esteja bom aí. Vocês estejam me ouvindo bem aí. Por causa desse ronco. Porto Alegre. 290. 290. 300km. Tá longe ainda, mas a estrada tá mó boa cara. Ó, 115. Se continuar assim vai ser tranquilo a viagem. Deixa eu ver se eu pego uma reta aí pra mostrar, pôr outra câmera aí por fora. Usul. Não conheço essa empresa. Princesa dos Campos. Tamo aqui na 101. Tamo bem em combustível. Não vamos precisar parar. Que horas são? Meio dia. Não vamos precisar dormir também. Tamo, beleza mano. Nada vai atrasar a viagem aqui, cara. Bom, 130 cara. Assim que eu gosto. Vamos aproveitar aí que a estrada tá quase vazia. Tá boa. Ah, mano. Não vou nem voltar pra direita, cara. Vou ficar aqui. Ó a fila que tá na direita, cara. Já vou logo dando sinal de luz com o cara aí, ó. Ah não, velho. Vou ter que frear. Vai, mano. Vai, cara. Acelera eu vou pra direita, mano. Ó, passou um DS3 ali. Alguém viu? Na direita. Olha. Ó o Ricão passeando com sua lancha aí, ó. Deve ser uma BMW. Exato. Bora, Rondinho. É um Honda? Não. Nem sei que carro é esse. Vai pra direita, cara. Aí eu vou pra direita e ele vai também, saca só, velho. Tô olhando dentro de cruzes. Ó, eu falei, mano. Filho da mãe. Eita. Ah, mas eu não tinha como frear, não. Ó a Serra do Rio do Rastro é pela direita aí. Depois eu já fiz ela recentemente aí no RBR, passando por ela. Quem sabe na próxima viagem aqui do EA Bus eu tento passar por ela aí. Vai de subir. Tem que subir ou descer de busão. Vou lá, velho. Fuso legal. A pintura nem tanto, né, cara Tudo bom, isso é da hora Fudeu, velho Hora é rara pra mostrar, hein Sair detonando tudo aqui, mano Ficou sem freio, cara Fizemos um acasalamento ali atrás com o Focus Diga aí o que é que vai nascer dessa mistura Mas vambora, mano Eu não prestei atenção Será que danificou? Ah, 6% Ah, não tem problema não Vamos lá, pessoal Eu tô duplicando a estrada aqui Só um trechinho aí Bora, cara Só ler de Zé, mano Você com uma BMW, velho Vai, seu Zé Mané, bora, mano É pra hoje, cara É por isso que eu passei por cima daquele Focus Mentira, eu não vi Boa, agora sim a gente pode passar ele Ó, fazer um hatch, hein 361 BMW Alô pro agora, cara Eu sempre esqueci desse detalhe, né, cara Jogando aqui no IaBan Não preciso nem ficar virando a câmera assim Os espelhos ficam na frente Ó, nessa câmera mesmo Você tem visão dos dois lados Ó o 300C aí O Chrysler Ao contrário dos caminhos, né, mano Pro retrovisor aí na lateral Tem que ficar mudando a câmera 107 Pô, a estrada tá muito boa, cara Vamos chegar lá rapidão Porém eu queria pegar mais trechos de pista sempre, né, velho Acho que não vai ter, não, velho Só teve aquele ali atrás Porque tava em óbvio, um trecho Ó, vamos passar a BMW agora, hein Ó o Bessidão Falou, cara Tô mandando a conta 123 Pô, esse GPS aí Tá bem legal, cara Tá posicionado no local ideal Melhor do que ficar aqui embaixo Com o painel Fica melhor ali a visão Vamos botar pra direita agora Ali me dá rodovia 80, mano O que é que vai andar 80 nessa rodovia, cara? Bom, vamos lá música é uma nova emissão. Música 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 Pessoal, fizemos uma boa viagem aí no finalzinho Já estamos chegando aqui em Porto Alegre Deu pra perceber ali que o cara bateu em mim, né mano? Eu era preferencial O cara mudou de faixa e colideu Não foi culpa minha Mas enfim Chegamos pra alegre Porto Alegre Ó um caixão ali Um carro de funerário com o caixão no teto Eita, mole Bora, povo Tá, passei Quanto semáforo, cara? Ó, freio de mão, que legal Princesa dos campos Ah, o bus é executivo, sim Bom, pelo menos é o que diz aqui, né, cara? Não parece Bora, bora, bora Agora que também vai, vai, vai fechar Ó, como eu falei Bom, chegamos ao rodoviário aí Essa motopiária é meio ruim, cara Bem esquisito Ó, do primeiro, hein? Boa, de primeiro, hein? Bom, pessoal, é isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí da viagem Deixa aquele like Até o próximo, valeu Falou Beijei nas princesas Princesa dos campos Um abraço pros caras Valeu, falou E aí Tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti